Gente linda, como é que tá vocês? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio aqui do Falando Sério Podcast. Conhecendo pessoas, suas histórias, seus envolvimentos, sua experiência de vida. E claro, aqui a gente fala da vida pessoal, fala do profissional. É compartilhar conteúdo de qualidade pra você que nos acompanha. Pra você que é inscrito, parabéns. Comenta e compartilha. Pra você que apenas assiste aqui, passa direto e esquece de se inscrever, vai lá. Se inscreve aí rapidinho, subscreve como diz aqui em Portugal. Pra você acompanhar os nossos episódios aqui que todas segundas e quintas tem sempre um convidado aqui na nossa mesa pra bater papo. E compartilhar conteúdos de qualidade pra você. E hoje eu tô com um cara aqui que eu recentemente tive a honra de conhecer e bater um papo legal. E você vai conhecer ele aqui no decorrer. Mas já pra começar, o cara já botou aqui pra mim. O cara é da favela pra o mundo, viu? Só pra você entender. Ele é paulista, hoje ele vive no mundo. Por quê? Porque o cara mora dentro de um motorhome. Pra quem é no Brasil conhece como motorhome. É que é autocaravana aqui na Europa, tá bom? Mas ele é palestrante internacional, mentor financeiro e empresarial. Tem clientes aí nos quatro continentes. E são milhares crescendo, viu? E você já vai conhecer, já quero jogar na tela aqui e chamar meu amigo Eric Ribeiro pra bater esse papo. Como é que você tá, cara? Fala, queridão. Tamo junto mais uma vez, hein? Graças a Deus. E aí, certinho? Graças a Deus, tudo incrivelmente ótimo. Maravilha. Eu falei que você é paulista, não sei que é... É de onde, São Paulo? Eu sou da Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Porque quando a gente fala assim, favela, o pessoal quando fala assim, bem da favela o cara deve ser lá da Zona Leste. Mas a Zona Norte também é pesadão lá. Não, mas São Paulo tem muitas favelas, né? Porque São Paulo é gigante, né, cara? São Paulo tem muitas favelas. De Norte a Sul de São Paulo tem muitas favelas. Tem muitas favelas. É, eu sou da Zona Norte. Uma favela próxima a Jaraguá. Não é nem Jaraguá, mas é pertinho ali. Chamado Jardim Rincão. Jaraguá já é a parte da galera que tem boa grana? A galera da praia? Não, não. Não? É Pirituba, Jaraguá. É classe baixa e emergente, classe média. Porque é o seguinte, eu já fui bastante em São Paulo. Mas a minha área é mais ficar ali na Zona Leste, depois vou no centro e volto, né? Sim, sim. Mãe e irmãos moram lá já há muitos anos. E eu vou te ser sincero aqui, cara. Eu não sou muito, né, digamos assim, chegado em São Paulo, não. É muita confusão. Eu ia pra São Paulo, passava lá três dias, já ficava já nervoso, querendo ir embora. Porque sou mais da tranquilidade. Lá é o frenesi. São Paulo perde. Não, lá completamente. Lá é um frenesi muito grande, um trânsito muito grande. E assim, muitas pessoas, né? Só no centro de São Paulo, só capital, não grande capital, só na capital tem mais de 11 milhões de brasileiros. Olha. Na grande São Paulo, chega-se a 44 milhões. Nós estamos falando de quatro Portugais, quatro Portugais dentro de um único Estado. Imagina aí, um Estado, viu? Não estamos falando de um país, não. De um Estado só do Brasil. É de um Estado só do Brasil. São Paulo, né? A maior população em termos de Estado do Brasil é São Paulo. Sim. Sim. Não sei se em relação à população. Eu acho que sim, de população é a maior. É, mas em relação à business é a maior hoje do Brasil, é São Paulo. Com certeza. São Paulo é o encontro do business hoje. É, com certeza. Fala em negócios no Brasil, pessoal, São Paulo. É. Mas a gente já começou falando aqui, né, da tua raiz, de onde você veio e como que era a tua vida lá, na comunidade? Cara, é muito engraçado. Essa é uma boa pergunta. Porque nunca ninguém me perguntou como que era a minha vida na comunidade. Eu morava no fundo da casa do primo do meu pai, na beira do córrego. Olha. Então, eu já começava por aí. Então, a gente vivia nessa casa, bem humilde. Tinha dois cômodos, assim. Uma casa, eu lembro que... Eu tenho até uma foto nas minhas redes sociais. Eu com a minha irmã de 15 dias no colo. As pessoas acham que é uma boneca, mas é minha irmã. Você usa essa foto? Eu uso, uso. Isso tá nas minhas redes sociais. É... E era uma casinha bem velhinha, assim, com aquele chão queimado. Chão queimado. Verde, não era vermelho. Teto. Teto, não. As paredes rachadas, meio mofadas, assim. Tudo muito simples. Simplicidade total, né, velho? Tudo muito simples. E tinha muita expectativa ruim quando chovia. Porque o gente... Ao lado do córrego? Ao lado do córrego. Então, quando chovia, cara, era muito tenso, assim. Porque quando não enchia na minha casa, enchia na casa da minha avó, que era duas ou três ruas, assim, pra baixo. E aí enchia. Não só a casa da minha avó, mas de todos os moradores que ali moravam, né? Então, era meio tenso, assim. Mas também era muito gostoso. Era muito gostoso. As pessoas que a gente convivia, quando eu ia pra escola, quando eu ia pro Ozen, quando eu ia pra creche. Fiz boas amizades lá também. E meus parentes, assim, meus tios. Minha avó mora lá até hoje. Minha avó mora lá até hoje. Então, a gente tinha esse laço parental bem bacana, bem construído. Só que até... Eu vivi lá até nove anos de idade. Olha, é interessante você falar sobre isso. Por que eu fiz essa pergunta aqui? Porque, né, tem muitos empresários que chegam aqui, e hoje você é um empresário. Empresário de sucesso. Um cara que não apenas é sucesso pra si, mas que compartilha com os outros, né? Então, isso é sensacional. E eu gosto de saber da raiz. E quando você passou pra gente, assim, da favela pra muitos, é forte. Porque, às vezes, as pessoas que moram na comunidade não têm nenhuma expectativa, não têm nenhum sonho e acham que a vida é aquilo ali. E, às vezes, precisa de uma mão, de uma... Digamos assim, de alguém pra dizer assim, me tira daqui. E outros não. Outros buscam. Você foi desse que alguém te tirou ou você mesmo que buscou sair da comunidade? Isso que você falou é muito interessante. As pessoas que vivem na comunidade, às vezes, não têm referência, né? Hoje, talvez, com as redes sociais, hoje tenham-se mais referência. Mas, antigamente, a gente não tinha essas referências. Então, por exemplo, você perguntou como... Se alguém me tirou da favela, não. Se alguém me mostrou uma perspectiva. A primeira perspectiva que eu tive de... Algo melhor daquilo que eu vivia na favela era frequentar a casa dos patrões da minha mãe. Minha mãe era doméstica. Então, de vez em quando, ela me levava pra casa das famílias. Era um ambiente mais sofisticado. Muito mais sofisticado. Como eu falei, eu morava no fundo da casa do primo do meu pai, na beira do córrego. Minha casa era muito simplesinha, com dois cômodos, os móveis bem simples. Quando eu chegava na casa das patroas da minha mãe, era piso de carpete. Você tinha que tirar o sapato pra poder entrar na casa. Os sofás eram aqueles sofás que te abraçavam. A cama já era aquelas camas grandes. Os lençóis, que na hora que você passava a mão assim num lençol, dava vontade de deitar. Entendeu? A geladeira já era uma geladeira diferenciada. A organização dentro dos ambientes, a disposição já era diferente. Os móveis eram diferentes. Então, ali eu tive o primeiro contato de algo diferente. Então, foi a primeira referência. Mas eu não fazia ideia como ter aquilo. Mas, do jeito que você tá falando aí, parece que criou uma referência pra você, digamos assim, dizer... Pô, eu quero viver isso. Eu quero um dia ter condição de ter uma casa assim. Eu quero condição de ter um ambiente assim. Eu acredito que sim. Por quê? Eu não tinha essa consciência porque eu era muito jovem, muito novo. Eu era uma criança. Quando eu frequentava a casa dos patrões da minha mãe, eu era uma criança. Entendeu? Eu frequentei ali, sei lá, até sete, oito anos de idade. Porque aos nove anos de idade eu mudei. Mudei pra uma outra cidade, chamada Montemor, que é município de Campinas. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas pronto. Eu acredito que sim. Eu comecei a viver num ambiente que me trouxe a referência. Mas eu não tinha consciência que se eu poderia ou não. Eu tinha consciência que dava pra ter outras coisas em diferentes ambientes. Mas era uma realidade pra você naquele momento totalmente distante. Eu, sinceramente, eu ia lá pela curtição. Eu ia lá porque a patroa da minha mãe me levava pro McDonald's, colocava ketchup às vezes na minha comida, ketchup e mostarda, que ketchup e mostarda tem em casa, pra colocar na comida era ostentação. Não é verdade? Pra você aquilo ali era algo... Pra mim era maravilhoso. Era uma oportunidade. Me tratavam super bem, me davam roupa, me levavam pra passear. Então eu gostava disso. Então aquela criança não tinha essa consciência. Mas todo ambiente que nós vivemos, ele molda os nossos pensamentos. E aí eu não sei se você sabe, se a gente pegar 100% da nossa vivência, 40% é genética, 50% é ambiente e 10% é apenas circunstância. Então olha só o impacto do ambiente. O ambiente conta muito, né cara? Exatamente. Então o primeiro conselho que eu dou pras pessoas é qual o ambiente que você tá frequentando. Se o ambiente que você tá frequentando tá te levando pro lugar que você gostaria, pô legal, bacana. Se o ambiente que você está frequentando tem pessoas que tem mais sucesso, mais resultado, tem uma mentalidade e é mais culta do que você, a primeira coisa que você tem que fazer é permanecer nesse ambiente e fazer perguntas pertinentes pra poder aprender com quem já está lá. Entendeu? E 40%, 40% é genética. Vem do papai e da mamãe. E 10%? Já vem no sangue. 10%. São circunstâncias. Aí pode entrar sorte, jesuicidência, pode entrar uma série de coisas. É verdade. Pode ser network. Você acredita em sorte? Eu acredito que a tradução da sorte pra mim é a oportunidade encontrou a pessoa preparada. Isso pra mim é sorte. Tá? Podemos sim dizer que determinadas épocas te proporcionam melhores oportunidades. Exemplo, por exemplo, hoje. Hoje nós estamos fazendo um podcast sendo transmitido pra não sei quantos países, não sei quantas pessoas irão assistir. Há 50 anos atrás nós não tínhamos isso. Não tinha. As pessoas não tinham voz ativa. Eu costumo falar que a comunicação antes era pra poucos. Exatamente. Imagina, você dá uma entrevista na emissora de rádio, as rádios até hoje predomina que é dono das emissoras de rádio, são políticos e grandes igrejas, grandes empresários. Então, um mero mortal como nós não tinha voz, não tinha vez. Exatamente. Então, eu acredito muito que hoje nós temos sorte por estar vivendo essa época. Mas não adianta você encontrar sorte se você não estiver preparado. Você entendeu? Então, você encontra sorte. Existe uma oportunidade, mas você está preparado? Se você encontrar sorte com oportunidade e não estiver preparado, sabe o que vai acontecer? Ela vai alcançar outra pessoa. Então, uma coisa que eu falo pras pessoas é se prepare sempre. Esteja em ambientes que te proporcionam um ambiente que a sorte vai te encontrar. É interessante você falar isso que eu costumo dizer. Às vezes eu posto lá, né? Eu estou trabalhando à madrugada, estudando, fazendo uma coisa. Eu estou aqui construindo a minha sorte. É exatamente isso. Porque eu não acredito em sorte. Ah, aconteceu algo por acaso. Não. Isso que você falou e explicou, isso é sensacional. É você se preparar para um momento da oportunidade. Exatamente. A oportunidade vem, e acho que vem para todos. Sim. Quando a pessoa fala, ah, não tenho sorte, eu não tive oportunidade. Será que você não teve a oportunidade e você deixou passar porque você não estava preparado para abraçar aquele momento? É, e por isso que eu sempre falo que o ambiente, ele proporciona muito. Exemplo. Pessoas que estão na África vivendo aquela situação de miséria. As pessoas, às vezes, estão preparadas. Às vezes, o ambiente não proporciona a sorte. Logo, a oportunidade não vem. Mas tem pessoas que acabam fazendo a sorte, a sorte não, se preparam por estarem preparadas. Qualquer oportunidade que suja, aí vem a sorte e encontra elas. Porque tem pessoas empreendendo na África, pessoas riquíssimas na África e tem outra população que também não tem. Então, eu acredito também que a sorte, ela está no movimento. Não só a sorte, eu costumo dizer que a resposta das tuas perguntas estão no movimento. E aí a gente pode ir para a Bíblia para poder explicar isso. Simples assim. E Jesus, ele saia de um lado para o outro, para quê? De uma cidade para outra, para quê? Para ensinar. Não é isso? Verdade. Jesus, ele ensinava. Ensinava o quê? A verdade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Ele ia ensinar. Mas a resposta estava no movimento, porque ele ia de um lado para o outro levar a verdade dele. Então, cada pessoa que perguntava, ele levava a verdade que ele tinha. Então, a tua verdade, a tua oportunidade, a tua sorte está no movimento. Então, se o lugar que você está não está te proporcionando aquilo que você deseja, você está num ambiente errado. Porque se você está preparado e sabe que pode existir uma oportunidade, se naquela região que você está, país, região, cidade, não está, se movimente. Porque a resposta está no movimento. Interessante isso, né? Mas dentro dessa palavra aí, cara, tem uma situação que é meio que complexa. Porque às vezes tem pessoas que às vezes reclamam da sorte. Ah, eu não tive sorte. Ah, alguém teve a sorte. Teve uma oportunidade, eu não tive. E tem outros também que não estão nem aí, não se preocupa. A gente, você citou aí a questão da África. Eu estive recentemente na África. Legal. E eu vivi uma realidade que eu já tinha estudado, já tinha pesquisado bastante já há bons anos. E quando eu cheguei lá, eu não tive muita novidade. Já era aquilo que realmente eu já tinha conhecimento por virtude das pesquisas que eu havia feito. Ok, ok. Só que algo que me surpreendeu é que as pessoas que vivem lá, a grande maioria, eu não creio que seja todos, mas a grande maioria, as pessoas que eu tive contato, é que para eles não falta nada. E eu não sei se você alcançou, ultimamente aí tem pessoal que faz eventos, faz shows aí, que está no Brasil, no maior burburinho. Tem o pessoal do, não sei se chama funk, alguma coisa assim. É que teve aquele Uruan que teve na Angola. E ele, numa entrevista, ele acabou fazendo um comentário, né? Falando, ah, nossa, muito pobre, muita pobreza. Cara, foi uma repercussão muito grande, porque o Zangolando reagiu e falou, não, aqui a gente não é pobre, aqui a gente tem tudo. Então é aquela coisa que eu falo, às vezes a pessoa está acomodado, né? E, assim, não preciso de nada, que realmente eu tenho tudo. E já tem pessoas que não. E são, eu falo dos acomodados, e são daqueles que são o quê? Eu falo sempre que eu sou inconformado, cara. Verdade. Eu sou inconformado. Eu não sou um cara ganancioso, mas eu sou inconformado de viver num ambiente onde viver aquela coisa repetitiva a vida toda. Eu sempre estou em constante mudança. E eu achei interessante a vida que você vive hoje. Você é um nome de empreendedor digital que vive no mundo, e isso é interessante. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente foi lá para a raiz e falar de onde você veio, como é que você vivia, de onde que veio, que nasceu essa ideia de hoje, e você está vivendo no mundo. Um cara que sai lá numa comunidade, São Paulo, comunidade difícil, né? Você falou diretamente da favela. É, da favela. E hoje você vive no mundo, dando palestra para empresários, e também tornando pessoas empresários. Sim. Como que foi isso, cara? Que start, que mudança radical foi essa? Aí que vem o inconformismo. Eu também era uma pessoa inconformada. Eu sempre quis mais, porque eu vi a possibilidade de ter. Então eu sempre identifiquei que dentro de mim existia uma capacidade. Mesmo o mundo externo falando que não. Porque a palavra que vinha na minha cabeça era, você não é capaz, você é burro, você não vai conseguir, olha de onde você veio, olha quem são seus pais. Você nunca vai conseguir. Esse ciclo vai se repetir. E o pior é que isso você ouve, né? Até hoje. Pra você mesmo. Até hoje. E você acaba também de forma involuntária recebendo quando você ouve alguém falar pra outro. Quando você está naquele ambiente, naquela comunidade lá, você pega e recebe pra você. Por isso que o ambiente, ele influencia em 50% nos resultados presentes que você tem. 50%. Isso já é comprovado estatisticamente e cientificamente. É simples. Quer ver? A gente não precisa ir longe. Eu gosto de entretenimento. Adoro entretenimento e adoro filmes, séries, podcasts, essas coisas. O Tarzan, ele fala o quê? A língua dos macacos. Mas ele passou a viver no ambiente do humano e aí ele começou a aprender coisas que o humano fazia. Antes, ele sabia só o que os macacos faziam. Então, olha só. Um humano viver no ambiente de macacos e aprender o que os macacos faziam. Então, são coisas que a gente tem que começar a observar às nossas voltas. Entendeu? Mas respondendo a tua pergunta, como eu cheguei onde eu estou hoje? Né? Com cliente nos quatro continentes, como mentor financeiro e empresarial, fundador de comunidades de empresários que fazem network pra acelerar os seus negócios. Eu acredito que por causa desse inconformismo. Entendeu? E por causa do movimento. Porque meu pai me proporcionou esse movimento. Meu pai saiu dessa comunidade que a gente morava, ele era CLT, e foi pra Montemor, uma cidadezinha bem pequenininha, com cunho agrícola, grangeiro e etc. E que é município de Campinas, e foi empreender. Entendeu? Meu pai já havia empreendido antes do meu nascimento e depois com nove anos de idade, meu pai comprou esse bar também sem saber o que ia ter lá. E aí com nove anos de idade nós mudamos pra essa cidade chamada Montemor. E meu pai me levou junto. Já foi um start empresarial pra ele. Foi. O cara que tinha era CLT. Trabalhava, tinha horário de entrar, não tinha horário de sair. E o salário era aquilo ali, regrado. Ele era CLT antes, mas ele largou o CLT pra poder investir no empreendedorismo dele. E diga-se de passagem, eu fiz a mesma coisa na minha transição de carreira. Eu era CLT, mas eu tinha como objetivo investir no meu empreendedorismo. Hoje eu sou empreendedor e empresário pra investir na minha liberdade. Entendeu? Esse é o melhor investimento. É, na minha liberdade e poder de escolha do que eu vou fazer com o meu tempo, do que eu vou fazer com o meu dinheiro e do que eu vou fazer com o meu conhecimento. E o meu conhecimento, com certeza, hoje eu compartilho, como você já citou aqui. Agrega valor a outras pessoas. Hoje eu sirvo as pessoas. Vai ser legal. Eu me defino hoje em duas palavras. Eu sou um servo e transformador. Eu sirvo as pessoas pra que elas se transformem. E eu só falo pro Papai do Céu. Continue me usando como canal de bênção. É só isso que eu quero. Isso é sensacional. E você encontra pessoas que dizem assim, Eric, me socorre, cara. Eu não tô conseguindo aqui segurar essa empresa. Eu tô passando dificuldades. Como que é esse contato do cliente para contigo? É pessoas que indicam? É pessoas que te acham nas redes sociais? Você impulsiona? Como é que você faz a captação de clientes pra você? Hoje eu tenho quatro fontes de captação de clientes para os meus negócios. A primeira delas é a rede social, através de conteúdos. E através de marketing de relacionamento com aquelas pessoas que começam a me seguir. Essa é a primeira fonte de captação. A segunda fonte de captação é palestras, que eu ministro em alguns países. A terceira fonte delas é justamente eventos que eu participo. Eventos de network e eventos de marketing e de desenvolvimento pessoal. Então, ali as pessoas, eu gero um relacionamento com as pessoas e as pessoas passam a me conhecer. Eu passo a entender a dor dessas pessoas, agregar valor. Elas sentem confiança e dali eu levo elas para uma call. E ali a gente consegue fazer um trabalho. Eu ofereço o meu trabalho, né? Minha solução. Eu costumo falar que isso não é um trabalho pra mim, é meu propósito. Realmente, eu vivo isso. Tenho esse privilégio de trabalhar com aquilo que eu amo fazer e o meu propósito de vida. E a minha quarta captação de clientes é participarem de grupos e comunidades de network. Olha, top! Que inclusive, nos conhecemos em um pequeno grupo. Exatamente. Um grupo de cinco pessoas que recentemente nos conhecemos e fizemos aí essa conexão. E olha, já estamos aqui, frente a frente, compartilhando mais do teu conhecimento, da tua experiência de vida. Isso é sensacional. O pessoal que nos acompanha sabe, né? Aqui a gente não tem script aqui de programa, não é nada montado, não. Aqui a gente começa a falar num assunto e depois já pula pra outro. Eu busco até organizar e falar, né? Do início ao fim e tudo. Mas já falou aqui das tuas raízes, já falou aqui do teu posicionamento, do que você vive, do que você faz hoje. Mas lá na abertura, né? Eu falei que você há dois anos mora no mundo. Há seis anos? Seis anos. Seis anos, cara. Vai entrando pro sétimo ano. Que você mora em um motorhome? É, que eu vivo, trabalho, viajo, tudo no motorhome. Deixa eu botar na cama aqui. E olha, ele é casado, tá? O cara é casado há doze anos. Doze anos. E tem uma linda bebê. Hoje. Que nem completou um ano ainda. Vai fazer onze meses já. Onze meses. Sexta-feira. Sexta-feira. E agora a gente tá fazendo essa trip com ela, né? Agora que a pergunta que não quer se calar. Como que um cara com posicionamento, com conhecimento, que compartilha tanta experiência pra outros empreendedores, outros empresários, consegue essa façanha de viver, de morar dentro de um motorhome viajando pela Europa? Hoje você tá aqui, né? Digamos assim, tá ancorado aqui em Portugal. Mas você já viajou em vários países, você vai falar dessas experiências. Sim, sim. Como que você, digamos assim, organiza isso? Hoje a gente já viajou por dezessete países. Essa é a grande vantagem. É, dezessete. Eu amo viajar e conhecer países, culturas. Cara, assim, eu adoro. Eu e minha esposa adoramos viajar, conhecer novas culturas, conhecer o comportamento humano, porque cada país que nós passamos, você passa a entender um pouco da cultura e um pouco da mentalidade das pessoas. E com isso você também se torna... Agrega valor, né? Não, você aprende a entender o comportamento humano. E aí fica muito mais fácil você lidar com as pessoas. Que é a questão que a gente tava falando, às vezes, da limitação do ambiente que você tá. Às vezes, não, eu sei de tudo, eu tenho uma grande experiência, mas não. Você acaba conhecendo outras pessoas, outras culturas e fala, olha, eu não tinha essa visão, eu não tinha essa ideia. Então, algo novo pra você. Agrega valor. Exatamente. Então, hoje, já faz seis anos, como eu falei, vai fazer sete anos que a gente tem esse lifestyle de viajar e trabalhar, né, empreender no digital, através... Eu falo que eu sou empreendedor nômade digital e minha esposa também é cantora, então ela canta também nos países que nós passamos e são 17 países, seis anos, agora com uma princesinha de 11 meses, que é um milagre divino e tem sido muito bom. Assim, tem suas dificuldades, tem suas dificuldades por causa das limitações, às vezes, do espaço, às vezes, por causa de uma privacidade, às vezes, por causa de um banho mais à vontade que você gostaria de tomar, porque hoje a nossa água é a quantidade limitada, então é aquele banho de gato, né, é molhou, sabuou, enxagou, acabou, entendeu? E o ambiente é bem apertado, né, são sete metros quadrados já contando com o banheiro ou a casa de banho, pra quem tá aqui em Portugal, mas o quintal é um pouquinho maior, é um pouquinho maior. E a vista, então? Ah, você viu, eu acho que eu mostrei uma das vistas pra você, né? Que essa vista que eu tô falando não são uma, nem duas, nem dezenas, acho que nesses anos todos são milhares. Ah, eu já não sei. Isso aqui é sensacional. Eu já não sei quantas vistas eu passei, eu tenho até um ritual no Instagram, quase todos os dias, né, eu abro a porta do motor home com o meu hiper shot, que é um shot biológico, né, que vai uma série de coisas ali, mostrando qual que é a vista que eu tô naquela semana, naquele dia. E cada dia eu tô, às vezes, numa praia, às vezes eu tô na montanha, às vezes eu tô no estacionamento comum, às vezes eu tô numa rua qualquer, mas o quintal é um pouquinho maior, né, como eu falei. Então, assim, é gostoso, você tem que se organizar. Às vezes, também, você falou da limitação de água, mas às vezes tem uma piscina gigantesca também perto lá. Ah, eu tô sempre na frente do mar, né, cara? Eu tô sempre na frente do mar. E aí, em relação à organização, isso é uma coisa que a gente tem que ser muito disciplinado, porque é um ambiente pequeno, então tudo vira uma bagunça, uma roupa fora do lugar vira bagunça. Então, uma coisa que nós aprendemos é sempre manter a disciplina e organização. Lá nós temos uma regra, usou, usou, lavou, guardou. Tirou do lugar, maravilhas. Tirou, usou, volta no lugar. E se isso veio, isso volta, entendeu? E com essa minha vida corrida de palestras, cada hora eu tô num lugar diferente, o motorhome também me traz essa flexibilidade de passar mais tempo nos lugares, entendeu? Não se preocupa, né, que você vai pagar um hotel caro, alguma coisa, não tem essa preocupação. E não se preocupa se tem horário do voo, não se preocupa se tem horário do ônibus. Não vai perder o transporte, não. Porque toda hora eu tô em casa, entendeu? Então, essa é a minha facilidade. Tem suas dificuldades, mas as positivas superam as negativas. Então, é por isso que a gente já tá há seis anos nesse lifestyle. Só, olha, eu falei com ele, no primeiro encontro, falei, vamos fazer uma tour lá, cara, no teu motorhome. Eu vou gravar, tá bom? E vou postar aqui no nosso canal, tá bom? No Instagram também. E você vai acompanhar. Porque é um sonho meu também, cara. Que isso tá se potencializando mais ainda, conhecendo você. Então, isso é sensacional. Então, já prometo pra vocês. Vou gravar uma tour, tá bom? Lá na autocaravana, no motorhome do meu amigo Eric. E vou mostrar pra vocês aqui no nosso canal. Mas, antes dessa mudança, antes de você decidir, dizer assim, vou, agora a minha casa vai ser aqui, nessas quatro rodas. O que é que você fazia antes? Você falou da sua esposa. Sua esposa é uma artista, é cantora. Vocês, você já trabalhou de CLT também. Que a gente vai até falar. Já há muitos anos. A gente vai falar que teve uma grande coincidência que você já trabalhou até na minha cidade, em Camaçari. Sim, sim, sim. O cara trabalhou no Polo Petroquímico de Camaçari. Então, antes de embarcar nessa viagem aí, o que é que você tava fazendo antes? O que é que você tava junto com o teu esposo? Porque você tá 12 anos com a sua esposa. O que é que vocês faziam antes? E por que veio o start de mudar? Vamos lá. Ao total, eu e minha esposa já estamos 17 anos e 12 anos de casado. Olha. É. Então, já temos uma jornada. Depois tem uma pergunta sobre isso. Você falou da sua filha, que é um milagre, mas a gente vai falar depois. Legal, legal. Então, assim, pra contextualizar o pessoal, né? Eu sou o primeiro da minha parentela inteira a fazer uma faculdade. Olha. É. Meus pais não sabiam nem ler, nem escrever, não sabiam, não. Não sabem nem ler, nem escrever. Mas eles me passaram duas coisas muito importantes. Princípios e valores. E é isso que me abre portas, e é isso que me abriu as portas, e é isso que irão abrir as portas. E você buscou isso na educação? E eu busquei, além disso, como os meus pais não tiveram oportunidade de frequentar escola, a minha mãe e meu pai sempre falavam uma coisa muito importante pra mim. Filho, você tem que estudar pra ser alguém na vida. Aham. Não sei se você já ouviu isso. Ah, muito. Na nossa geração... Na nossa época era muito isso. É, na nossa época era muito isso. Hoje acho que tá escasso isso. Não sei como que é hoje. Eu não sei como que é hoje. Acho que hoje tá escasso isso. Então, a minha mãe e meu pai sempre falavam, vê, você tem que estudar pra ser alguém na vida e não passar por os constrangimentos e humilhações que nós passamos. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar. Comecei a estudar. Tive dificuldades em estudar. Só pra você entender, eu tinha dificuldade de decorar tabuada. Nossa. É, porque eu gostava muito de conversar. Não era o garoto do fundão. Era distraído, mas era porque era comunicativo mesmo. Porque eu era comunicativo. Eu não era o garoto do fundão bagunceiro, mas eu era muito comunicativo. E olha, diga-se de passagem... Eu não era aquele garoto distraído. Tinha dificuldade de ficar distraído. Não sei, era comunicativo. Eu era muito comunicativo. Então, pra mim, uma boa conversa valia mais do que uma boa tarefa. Entendeu? Então, eu tive que aprender a ajustar isso, obviamente. E até que eu, depois de um episódio que eu passei com a minha mãe... Minha mãe não sabia tabuada também e eu também não sabia. Então, a gente usava aquela pranchetona assim. Minha mãe tomando a tabuada de mim. Números ela conhece. Mas aí ela ficava tomando a tabuada de mim. Dois vezes dois, quatro vezes... E eu não sabia responder. E aí o que aconteceu? Minha mãe é de Natal. Né? Sangue quente. E aí ela me ensinou de um jeito meio pitoresco. Ela pegou aquelas folhas de caderno ali e me colocou na boca. E eu tive que engolir as quatro folhas de caderno. Sério? Engoli. Engoli, literalmente. E aí naquele dia, aquele garoto tomou a consciência do desespero que a mãe dele tinha. Porque se eu não aprendesse aquilo ali, na visão dela, eu não aprenderia a passar pelos constrangimentos que ela passou. E pelas humilhações que ela já havia passado e continuaria passando. Então aquele garoto tomou aquela consciência naquele dia. Ao invés de eu ficar com raiva da minha mãe, a consciência veio. E aí eu falei, olha só, eu tenho que estudar. E aí eu comecei a estudar. De vez em quando eu como uns pedacinhos de papel, porque eu acho que isso deve fortalecer o conhecimento também. Sério? Você tá falando sério? Eu passando até isso pra minha filha também. Filha, come um papelzinho aí que isso pode te ajudar, filha. O pai ajudou o papai. Aí eu comecei a estudar, entendeu? Aí eu fui o primeiro da minha parentela inteira a me formar, fazer uma faculdade. Eu me formei em engenheiro civil. Me formei em engenheiro civil. E aí foi que eu comecei a rodar alguns estados do Brasil. Acho que mais de 25 cidades e 3 estados do Brasil. Sendo gestor de obras. Então nessa época eu cheguei... Na minha primeira obra eu já administrava... Já era gestor de mais de 70 pessoas diretamente, de todos os lugares do Brasil praticamente. E convivia com mais de 250 ou 350, eu não lembro. Isso em Campinas. Ah, em Campinas. O terreno tinha mais de 240 mil metros quadrados. Então era algo imenso, se não me falha a memória. É um dos maiores centros logísticos. Centro de distribuições e logísticos do Brasil. Ou de São Paulo, da Grande São Paulo. Que é na região de Campinas. E ali eu já tive uma baita experiência. Vivi sendo gestor de obras durante quase 6 anos. Foi aí que eu fui para a Camassari. Lá trabalhar no Polo Petroquímico. Lá para a expansão de uma planta lá na Ford. Próxima a Ford, na Magna Cosma. E passei 10 meses. A obra era para durar 3 meses. Durou 10 meses lá na Bahia. E aí pronto. E aí depois desse período eu já administrei mais de 150 mil reais. Mais de 150 milhões de reais. E já gerenciei mais de, sei lá, 300 pessoas direta e indiretamente. E já passei por esses estados. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer um MBA. Um MBA na FGV. Na época em Campinas. Em Campinas. E lá eu tive algumas experiências. Logo no primeiro dia de aula. E foi ali que me despertou os olhares para o mundo. Porque todo mundo tinha que se apresentar. E falei, caraca, que legal, bacana. É que era aula de relacionamento interpessoal. E aí todo mundo se apresentava. Ah, eu faço isso. Eu já viajei para esse lugar. E aí daqui a pouco eu comecei a ver que as pessoas tinham experiências muito diferentes da que eu tinha. Algumas pessoas já tinham ido para o Canadá. Outras pessoas já tinham ido para a África. Já tinham empresas. Já faturavam milhões. E a cada apresentação que as pessoas faziam, o meu complexo de inferioridade vinha aumentando. Só vinha aumentando. E o Eric vinha diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que eu tive uma conversa com Deus ali na sala mesmo. E eu falei, Deus, eu vou fazer o que eu sempre fiz e o que o Senhor sempre me mostrou. Ser eu mesmo. E eu vou lá e vou contar a minha história. E aí eu fui, contei a minha história. Falei, olha, eu sou o Eric Ribeiro. Eu vim da favela, morava no fundo da casa do primo do meu pai, na beira do córrego. E aí contei que meus pais não tiveram oportunidade. Aquela coisa toda. Já fui engraxate, já fui pedreiro, já fui servente. Hoje sou formado em engenharia civil. E estou iniciando esse MBA. E aí contei minhas experiências, que eu já tinha gerenciado as pessoas. Mais de 150 milhões de reais. Aquela coisa toda, tal, tal, tal. E a única certeza que eu tenho é que cada um aqui tem uma história. E aí eu, esta é a minha história. Eu não sou melhor e melhor do que ninguém. Mas a segunda certeza que eu tenho é que eu quero entrar aqui para aprender com cada um de vocês. E eu serei muito grato com quem puder compartilhar. E aí pronto. A sala levantou e me aplaudiu de pé. Olha, cara. E ali começou uma trajetória. Porque quando as pessoas falaram que já tinham vivido experiências fora do Brasil, foi aí que deu o start. Porque até então para você estava bem. Onde você tinha trabalhado, você já tinha alcançado ali. Estava onde você queria. Mas tudo não tinha conhecimento. Eu estava em construção de um patrimônio legal. Você não tinha o conhecimento que tinha algo bem maior. Eu estava naquele nível de consciência. Eu não sabia que não sabia. Exatamente. Eu não sabia da existência. Então para mim estava bom. Um dos maiores problemas hoje de algumas pessoas que não conseguem alcançar os resultados, seja financeiros, empresariais, físicos e de vida que elas gostariam de alcançar, é porque elas estão no nível de consciência da não existência. É aquele nível de consciência que eu não sei, que eu não sabia que isso existia. Entendeu? E isso é terrível. Se você demorar muito tempo para descobrir, você dizer, cara... Pode demorar uma vida toda. Por isso que eu falo que hoje, através das redes sociais, através de programas como o seu e de outras pessoas, a gente consegue ver que existe outra coisa que a gente nem sabia que existia. Então foi através desse primeiro contato num ambiente diferente a qual eu decidi, paguei o preço, porque não era barato pagar um AFGV da vida, ter que se deslocar 120 quilômetros para ir, 120 quilômetros para voltar. Dica em detalhe, isso eu fazia a cada 15 dias e trabalhando em Camaçari. Então eu voltava para São Paulo e aí eu só ficava um dia com a minha esposa, porque eu voltava na sexta, no sábado eu fazia o MBA e no domingo ficava com a minha esposa e na segunda eu já voltava. Esse é o preço que ninguém vê. Exatamente. É o preço que ninguém vê. Exatamente. Então foi... O início da minha trajetória foi esse, para querer começar a fazer o que eu fiz. E aí eu me planejei durante dois anos em quatro áreas da minha vida. Então meu primeiro salto para fora do Brasil eu tive que me preparar durante dois anos nessas quatro áreas que eu vou acabar de falar, que é na área financeira, na área emocional, na área psicológica e na área física. Então durante quatro anos eu tive esses preparos. Dessas quatro aí, vou interromper para te perguntar, porque eu sempre costumo falar nessa questão de mudar de país, essa questão de migrar, você tem que estar preparado psicologicamente e também tem que estudar bastante a questão financeira, que muita gente acaba falhando e acaba voltando novamente para o seu país, para o seu lugar numa situação ainda pior do que quando saiu. Sim. E teve as mais duas que teve. Mas qual foi a... Diga assim, essa primordial que eu não posso falar, você botou como prioridade para essa mudança. Principalmente a financeira e a psicológica. É. Principalmente são as duas. Porque na verdade as duas estão ligadas, né? Porque se você está bem psicologicamente e tem uma força financeira, um ajuda o outro. Não necessariamente. Mas quando a financeira bate, o psicológico também não dá uma balada? Isso é um fato. Quando o seu financeiro não está bom, provavelmente você está abalado psicologicamente e emocionalmente acaba te afetando. Agora, existe algumas pessoas que podem estar bem financeiramente e abalados emocionalmente e ficam mal psicologicamente. Verdade. Então, uma ponta está ligada, a outra não. Porque a gente vê muitas pessoas com muito dinheiro, mas abaladas emocionalmente e abaladas psicologicamente. Agora, também existe o polo oposto. Você vê pessoas quebradas financeiramente, mas bem emocionalmente e psicologicamente muito bem. A gente chama para ele, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo o quê? Está bem. Exatamente. Por isso que eu falo que quando você determina onde você quer chegar, você tem que também determinar o caminho que você vai fazer para poder chegar nesse destino. Então, através do destino, claro, através do caminho traçado, você vai encontrar as paradas que você precisa e as ferramentas necessárias para poder alcançar. Que é a construção no caminho. Exatamente. Porque você chegar lá, vai ter vai ter lágrimas, vai ter sangue, vai ter dores, vai ter dificuldade. E o pior é que quando você chega, você não quer mais regredir. Exatamente. E aí, onde está o problema? Que muitos, que a gente fala, muitos que estão bem em termos de financeiro, estão bem, buscam sucesso, estão maravilhosos, mas não tem mais para onde expandir, não sabem mais o que fazer e começam o psicológico agora a sofrer. É o caso de muitos artistas, é o caso de muitos empreendedores também. e isso você preparou psicologicamente para não ter que passar por essa situação. Exatamente. Algumas pessoas que alcançam isso que você falou e alcançam um patamar financeiro e acabam ficando mal emocionalmente e psicologicamente, é porque não existe um preparo para poder alcançar aquilo. Acontece muito com jogadores de futebol, acontece muito com cantores, acontece muito com artistas. então eles conseguem um sucesso financeiro, mas o emocional, o psicológico não conseguiu acompanhar. Exemplo, às vezes a pessoa tem um trauma com o pai, tem um trauma com a mãe, teve algum abuso, seja sexual, seja religioso, seja emocional, entendeu? E isso não foi tratado no caminho. Por isso que essas pessoas acabam bugando quando alcançam algum sucesso. Agora, qual que é o ideal você fazer para que você sustente a tua prosperidade e a tua riqueza? É você construir isso de acordo com o que, você construir a tua riqueza de acordo com a maturidade e tratamento dos teus traumas emocionais, das suas crenças financeiras e assim por diante. Eu costumo dizer que nenhuma riqueza sustenta quando você se quebra emocionalmente. Aí perdeu sentido, né? Exatamente. Você não está bem psicologicamente, não faz sentido nada. Então se você sabe que você pode quebrar emocionalmente, por que que você não primeiro não se cura emocionalmente, se fortalece emocionalmente, psicologicamente, quebra tuas crenças financeiras, tuas crenças emocionais para que você consiga sustentar a riqueza, a prosperidade que você gostaria? Fica muito mais fácil. Só que algumas pessoas, por causa do imediatismo financeiro, o que que elas querem? Alcançar logo aquela riqueza, mas esquece de uma parte muito importante, que é o seu emocional, o seu psicológico, o seu físico. Que é quem vai estar administrando tudo. Está tudo aqui, meu amigo. Está tudo aqui. Se não tem uma boa administração, vai ser o que? É castelo de areia. Eu costumo dizer que o seguinte, não é uma frase minha, é uma frase de um filósofo bem conhecido chamado Carl Jung, que é quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então, se as pessoas tivessem isso como premissa, elas iriam despertar, elas não iriam sonhar. Isso é forte. Isso é muito forte, né? Se julgássemos a nós mesmo, isso é bíblico também, né? Isso é para todos. Seríamos julgados. A gente está falando isso em tudo. Conhece-te a ti mesmo, não é isso? É em tudo. A gente está falando, a gente fala, você citou aqui bíblia e eu acabei citando bíblia também. Você faz parte de alguma religião? Sim, sim. Eu costumo dizer que eu faço parte da religião de Cristo. Mas você se considera protestante? Cara, eu não sei se essa seria a melhor, o melhor título. Eu não gosto muito de título, mas sim, eu acredito em Cristo, frequento a igreja, frequento a Batista da Lagoinha e eu não sei como as pessoas veem esse título de evangélico. Essa questão, o pessoal fala muito essa questão de denominações. A denominação que eu sigo é Cristo. Mas isso está sendo um pouco quebrado, né? Hoje eu congrego numa igreja, adoro congregar na Batista da Lagoinha do Porto, tem o pastor Jean, pastor Jean, grande abraço, o senhor é benção na minha vida. E sim, eu congrego lá, mas eu costumo dizer que eu não sou religioso, eu costumo dizer que eu sou cristão. Sabe, aquele cristão... A religiosidade que tem sido um problema desde o início dos séculos. Sim, sim. Eu costumo dizer que, sem julgamentos, mas a religiosidade salvou muitas vidas, mas pra mim a religiosidade é coisa do passado. Agora, o amor de Jesus é vivo, latente e é presente e futuro todos os dias. É, eu costumo dizer que eu creio na religião, que religião é religar, ligar a Cristo. Eu sou cristão também. mas a religiosidade, o fanatismo de muitas pessoas tem, na verdade, afastado as pessoas de conhecer a Cristo, de conhecer esse Deus Pai. É, e eu não acredito que não é só por causa do fanatismo. É, isso também, isso é mais um ponto pra poder afastar. É fanatismo, eu desculpa te cortar, mas até muitos que usam como oportunismo. Isso é o mais preocupante. Tem o fanatismo, tem o oportunismo, mas também tem a falha do homem. Sim. Então, muitas pessoas de fora, né, que não conhecem a Cristo, por ver a vida de um cristão e esse cristão não seguir princípios, não seguir valores, não construir resultados e falar pra ele que o Deus que ele serve é melhor do que aquilo que ele serve ou alguma coisa do tipo, melhor do que aquele, e falar, não, eu olho pra tua vida, tua vida tá um caco, como o Deus que você serve é melhor que o meu? Não tem exemplo. O cara não é um exemplo. Exatamente. Não tem referência. Então seja o exemplo dos teus próprios resultados, da tua própria prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não é financeira, tá? Somente financeira. Em todas as áreas que essa palavra ficou batida, então é importante contextualizar o real significado. Porque tem pessoas que tem muito dinheiro e não é próspero. Exatamente. É a questão que a gente estava falando. É dinheiro. É dinheiro, mas o cara não consegue dormir, o cara não consegue se alimentar bem, o cara não tem boas amizades, o cara não tem relacionamento com ninguém. Então, do que adianta? Não tem uma família sadia. Não tem uma família sadia, então... Não é amado. Isso, cara. Isso pra mim é uma pobreza total. Isso não é prosperidade. Exatamente. Isso é triste. Vamos falar um pouco aqui do teu relacionamento. Você falou 17 anos com tua esposa e você falou do grande milagre. Exatamente. Tua filha com 11 meses agora. Sim, sim. Isso foi projetado pra demorar esse tempo todo pra você ser pai ou não? Foi uma espera do momento de Deus pra tua vida? Não, foi projetado, foi planejado. Planejado. Nós decidimos, durante 10 anos, não ter filhos. É. Justamente pra poder viver outras experiências, nos preparar como homem, como mulher, como casal, como família, pra poder passar princípios e valores ao entorno do conhecimento que a gente tinha acesso de culturas, diferentes culturas que a gente tinha acesso. E também viajar um pouco, né? Então a gente se preparou pra poder fazer isso. Durante 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí a gente fazia os exames da Débora todos os anos, fazia ali a contagem dos óvulos, fazia todos os exames pra ver se o útero dela tava ok. E durante todo esse período, tava maravilhoso. Até que a Débora falou, chega, agora deu, agora eu quero ser mãe. E eu falei, amém, maravilha, vamos lá. Então foi projetado e veio na hora certa. Foi projetado. Só que aí a gente veio a notícia. Aí veio a notícia que de um ano pro outro, a Débora foi diagnosticada que não poderia ter filhos porque não produzia óvulos o suficiente. No período que vocês decidiram, então... Exatamente no período que a gente decidiu. Aí veio essa notícia aí. Essa notícia e aí que é começou a acontecer algumas coisas diferentes. Porque no dia que veio essa notícia, eu lembro muito o rosto da minha esposa desesperada. Imagina que desmoronou pra ela, né, cara? E eu ali, como marido, como homem, e eu falei assim, e agora? O que a gente vai fazer? E aí eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, eu não aceito? Desse jeito. Falei, Deus, eu não aceito. Porque o Senhor é criador do céu, criador da terra, inclusive do sopro divino dos homens. Então, se o Senhor é capaz de dar o sopro divino pra tantas pessoas, eu também quero o meu sopro divino. Então, eu vou ficar me preparando aqui na terra. Mais uma vez, eu preparo. Só me diga o que a gente precisa fazer, pra onde a gente precisa ir, e quais os caminhos que a gente precisa seguir pra que o Senhor nos abençoe. E aí foi que a gente começou a fazer a nossa parte. A Débora, ela emagreceu 20 quilos em um ano. A Débora começou a procurar nutrição voltada pra fertilidade, acupuntura, medicina chinesa voltada pra fertilidade. Então, nós nos deslocavamos aproximadamente de ida e vinda 200 quilômetros pra ela fazer essas sessões de acupuntura todas as segundas-feiras. Isso já aqui na Europa? Isso em Portugal. Isso já em Portugal. E aí, a gente mudou a nossa alimentação, mudamos algumas rotinas. A Débora começou com esses shots biológicos em determinado período, período menstrual dela, colocou algumas alimentações, sementes, castanhas, uma série de coisas. E sempre em oração. E sempre em oração. E treinando também, né? Treinando ali pra fazer o filho, né? Sempre ali no game, né? É, pois é. Sempre ali no game também. Tem esse treino. É, sempre ali no game. O milagre acontece como aconteceu, mas é necessário o que a gente tava falando, né? Exatamente. Não é a sorte, é estar preparado. Exatamente. Vocês fizeram tudo que era necessário fazer. Claro, esperando em Deus, esperando através da fé, o milagre. Sim. Mas claro, você tava fazendo. Porque eu creio que é pra você fazer, Deus não faz. Deus, ele faz aquilo que você não tem capacidade de fazer. O impossível, quem faz é ele. Mas o que é possível é o homem fazer? Faça, meu irmão. Se posicione, busque, pesquise, mas vá fazer. Porque agora, o que é impossível é os homens aí, Deus que entra em cena. Exatamente. E entrou. E entrou, depois de um período, né? Teve todo um contexto aí no caminho, mas já resumindo, sim, depois de quase dois anos desse período, a gente foi abençoado. Olha aí. Com o dia 23 de dezembro de 2022, a Débora me deu a notícia que estava grávida. e no dia 24, em plena ceia, a gente revelou para toda a família, né? Para os nossos pais. E aí foi, a nossa ceia de Natal foi dessa maneira, festejando, alegrando, orando, agradecendo. E aí, quando foi no dia 26 de agosto de 2023, minha princesinha nasceu e agora vai fazer um ano, dia 26 agora, de agosto de 2024. E é uma princesa, o nome dela é Sophie. 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 Qual significado? Sophie. Sabedoria Divina. Sabedoria Divina. Justamente por causa do contexto que a gente viveu, o nome dela carrega toda aquela história a qual Deus nos abençoou. Então, hoje, quando você olha para ela, você já vê que ela é um milagre por causa do sorriso dela, por causa da alegria dela, por causa da disposição dela. Então, você olha para ela assim, não é porque eu sou pai, mas para mim, ela é realmente diferenciada por todas essas coisas. Eu acredito que cada pai olha para o seu filho dessa maneira. E, além disso, tem toda essa história. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, independente da situação que você esteja, acredite no milagre. Se posicione, como você falou, faça a tua parte, mas continue acreditando no milagre. Eu não sei quando que ele vai vir, mas continue fazendo. Porque se eu vivi um milagre, qualquer pessoa pode viver um milagre, se for a vontade de Deus. Entendeu? E outra coisa, às vezes o milagre não vem da maneira que você gostaria, mas vem como Deus planejou para você. E sempre vem melhor. E aceite. Simplesmente aceite. Independente de como veio o milagre para você. Aceite, porque aquilo ali é Deus trabalhando na sua vida. Eu costumo dizer sempre, e a Bíblia diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E as nossas vontades às vezes não são perfeitas, não. A gente tem umas vontades estranhas. Eu creio que não sou eu, só eu não. Eu já passei por algumas vontades, falei, meu Deus, que situação. Umas vontades estranhas em termos de comportamento, em termos de tudo, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável com as nossas vidas. E agora, voltando novamente aqui, mais um pouco, eu quero saber, você falou aqui de Débora, e quando você fala de Débora chega os olhos e brilham. Débora é artista, e a gente vê que o pessoal que é mais essa questão de viajar, conhecer cultura, e ainda mais de morar dentro de um motorhome, é mais esse pessoal que tem a mentalidade meio que artista. O pessoal fala assim, lá na Bahia tem a Aldeia Ripe em Alimbeb. E os ripe dizem que eles gostam de viajar e não tem endereço para ele estar tudo bem. E geralmente a maioria deles são artistas. Mas a pergunta que eu não quero calar, de onde que veio a ideia? Foi da Débora ou foi do Eric Ribeiro de ir morar dentro de um carro e viajar o mundo? Cara, nós dois fomos apresentados a modalidade no mesmo dia. Sério? É, porque a gente quando eu fiz o MBA, o MBA, o MBA, quando eu fiz o MBA, que eu falei que despertou minha mente para poder ver outras fronteiras, nós nos preparamos durante dois anos e decidimos ir para a Irlanda e para a Irlanda fazer um intercâmbio de inglês. E lá, nesse intercâmbio, depois de um ano já estava tudo muito bem e aí que entra mais uma vez a parte do planejamento e foco, foco, execução e disciplina. Só um contexto aqui. Nós fomos para a Irlanda com 8.500 euros e saímos de lá depois de um ano saímos com 18.500 euros. Quanto algumas pessoas chegam lá com 8.000, 10.000 e saem de lá às vezes devendo ou saem de lá sem nada. Aqui eu pude provar mais um ponto que o ponto que eu consegui comprovar é que eu era não só bom em fazer dinheiro mas eu era muito bom em gerir recursos financeiros e planejar. E você provou que multiplicou na verdade? Exatamente. Dobrei mais do que dobrei o valor. Mas não somente eu, eu e minha esposa sempre trabalhando em conjunto com o mesmo objetivo. Mas nessa época você já tinha comprado já o motorhome? Aí que veio a história do motorhome. Exatamente. Eu só dei esse contexto para as pessoas poderem entender o que eu vou falar sobre o motorhome. Quando lá já estava tudo muito bom e a gente queria fazer um mochilão na Europa. Só que a Débora é cantora e eu na época também descobri um talento para fotografia. Então acabei fazendo fotografia para famílias de casamento, famílias, casamentos, fotos em ruas, esse tipo de coisa na Irlanda. Então também tinha o equipamento fotográfico. Então ficava muito difícil carregar todo esse material para fazer um mochilão. E aí o que aconteceu? O Gabriel Fração, nosso amigo, ele acabou e chegou e falou assim por que vocês não vão de motorhome? O que é isso? Aí ele me apresentou um combi-home. Ah, eu falei caramba, é isso? Que maneiro, que legal. E aí ele nos apresentando isso, o que aconteceu? A gente começou a pesquisar e nessas pesquisas que a gente decidiu fazer boa modalidade de motorhome. Descobrimos uma empresa que vendia para não estrangeiros na Europa, na Irlanda e a gente comprou esse motorhome pela internet, cara. Você acredita um negócio desse? Compramos um motorhome desse pela internet. Olhou na internet e já comprou. Olhamos na internet e descobrimos a empresa, né, que vendia para nós estrangeiros, mandamos o dinheiro e aí depois de dois meses fomos buscar o motorhome. Então, na verdade, foi por conveniência, não foi por planejamento. O planejamento veio antes da gente estar lá. E aqui que vai a grande outra sacada. Quando você também está preparado dentro dessas quatro áreas que eu acabei de falar, fisicamente, emocionalmente, psicológica e financeiramente, fica mais fácil você tomar decisões. Decisões se tornam muito mais rápidas e assertivas. Porque eu olhei o motorhome, vi a possibilidade e fiz algumas contas. Falei, se eu viajar de mochilão na Europa, no padrão que eu quero viajar, eu vou gastar em torno de uns oito, dez mil euros. E aí, o que eu fiz? Falei, cara, ao invés de eu gastar isso com o mochilão sofrendo, fazendo uma série de coisas que eu não sei que eu vou encontrar no caminho, talvez não seja tão agradável, eu vou comprar o motorhome. Você fala, o motorhome é limitado, mas só com o mochilão ia ser pior ainda. Muito mais limitado. Senão, eu ia ter que ter mais dinheiro para gastar, para ter um conforto a mais. Não sei se teria, é assim, para ter conforto a mais, com certeza. E hoje, a gente tem o motorhome, tem nossa geladeira, tem o nosso banheiro, tem nossa cama, tem o nosso sofá, tem as nossas coisas, então fica tudo ali. Entendeu? E a liberdade geográfica que a gente tem hoje é imensamente. Mas vocês não pensam em mudar, hoje agora, com a chegada da tua filha, pensa em morar em nenhuma casa? Hoje a gente pensa em fazer um híbrido, que é fazer casa e motorhome. O motorhome, de alguma forma, ou esse ou outro, o motorhome sempre vai estar na garagem, disponível, para que a gente possa fazer qualquer viagem, na hora que a gente quiser. Qualquer momento, se eu vou viajar, pronto. Acabou. Vou fazer uma palestra, porque como eu estou palestrando, às vezes, eu quero ir para a Bélgica, por exemplo, eu tenho convite para palestrar na Bélgica, Luxemburgo, França, então, às vezes, eu quero ir para esses países e passar mais tempo. Então, é muito mais confortável e também, financeiramente, mais econômico e muito mais experiencial viajar com o motorhome. Entendeu? Eu passei para os lugares na França, por exemplo, que eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas que vão viajar apenas para Paris não passaram. As pessoas acham que França é só Paris. Paris é só uma agulha. Tem gente que pensa que a França é só tirar uma foto na Torre Efe e acabou. Conheci Paris, conheci a França. Só em Paris, eu passei 21 dias. Só em Paris, eu passei 21 dias. Agora, o sul da França é paradisíaco, maravilhoso. Então, assim, são experiências como essa que eu pude viver e hoje eu tenho história para contar. entendeu? Mas só me proporcionou de acordo com a decisão que eu tomei de viajar com o motorhome. Sensacional, cara. Isso é extraordinário. Eu tenho uma vontade gigantesca de viver essa experiência. Eu creio que em breve eu vou estar vivendo isso aí. É só se planejar. Pois é. Mas se as pessoas que queiram conectar-se mais com o Eric Ribeiro, ter conhecimento dos teus cursos, que a gente não falou aqui que você tem cursos aí que está à disposição também na internet, está de forma digital. Fala aí, quais são os cursos hoje que você está disponível hoje? Eu tenho quatro cursos online, né? Que é o Rota Financeira Inteligente, que é um... As pessoas ali, elas aprendem a organizar suas finanças e mudar sua mentalidade. Então, é um curso com todas as aulas gravadas. Isso é o que? Educação Financeira pessoal ou empresarial? Esse é pessoal. É. Tá? Eu tenho o Diagnóstico Financeiro que é para as pessoas entenderem qual patamar financeiro que elas estão e qual decisão ela deve tomar. Tenho 90 maneiras para fazer... Fazer dinheiro e despertar somente empreendedora. Isso aqui é mais para renda extra. E tenho 70 sacadas para salvar seu dinheiro do abismo. Hoje eu só estou colocando dois disponíveis que é o Rota Financeira e 90 maneiras. Os outros dois eu já parei de rodar, não está rodando mais. Só que hoje os meus dois principais produtos não são os cursos online. Hoje os meus dois principais produtos são as minhas mentorias financeiras e empresariais. Então eu ajudo as pessoas a se organizarem financeiramente. Tá? Então são famílias empreendedoras que estão construindo o seu negócio. Então eu ajudo elas a se organizar financeiramente pessoal, se organizar financeiramente pessoa física e também as suas empresas. Estruturar, fazer processos e escalar o seu negócio. Esse é o primeiro produto que eu tenho, mas aí é individual. Isso é mentoria individual, família na verdade. Você vai ter acesso a mim, ao meu conhecimento, a minha network, o meu conhecimento e tudo aquilo que eu posso proporcionar para a pessoa. Essa é a mentoria individual. E um outro produto que hoje eu tenho que não quero ajudar só as pessoas no individual. Hoje eu também quero ajudar as pessoas no coletivo. Então como eu tenho facilidade de fazer amizades e também tenho conhecimento e que eu tenho conectado com as pessoas certas, hoje eu tenho duas comunidades de empresários. Então eu tenho uma comunidade de empresários que fazem network para acelerar os seus negócios. Então hoje eu tenho a comunidade Outliers que é no Brasil. Hoje a gente já tem aproximadamente 53 membros, 53 empresários e eu tenho uma outra comunidade aqui em Portugal que hoje já nós temos 26 pessoas. Essa comunidade no caso o que? Eles fazem negócio entre si? Exatamente. Você faz uma conexão ali, um network? Tem uma série de coisas lá dentro. Não é só conexões. A primeira coisa que a gente preza são conexões genuínas, genuínas e verdadeiras. Então lá dentro tem geração de network, tem aulas especializadas, tem os hot seats que a gente chama que um empresário coloca uma dificuldade ou um desafio que está passando na sua vida empresarial e às vezes até no pessoal e todos os empresários que estão ali trazem solução com a experiência que possui ou simplesmente levam um network para poder solucionar aquele problema que aquele empresário acabou de colocar. E tem uma série de coisas. Tem encontros presenciais também, tem encontros semanais, tem várias dinâmicas lá dentro. Se as pessoas quiserem realmente querer fazer network para acelerar os seus negócios é só me chamar nas redes sociais através do meu Instagram que ali eu entro em contato com ela e entendo o perfil que ela tem porque também não entra qualquer um então tem que passar por um filtro e aí passou desse filtro eu apresento o projeto apresentando o projeto talvez faz sentido para ela paga anuidade pagou anuidade e ela entra para dentro. Você fala essa questão de filtro porque nem todo mundo tem um perfil para fazer parte exatamente. Você falou das redes sociais as pessoas podem te contactar através das redes sociais fala então aproveita já olha aqui na lente e fala minhas redes sociais é o Eric Ribeiro Eric com CK então é o como algumas pessoas falam o Eric Ribeiro ponto somente isso tanto no Instagram como no Tik Tok também. E lá no Instagram também você está sempre soltando conteúdos lá? Todos os dias praticamente ou tem algum story ou sempre tem alguma postagem no feed feed é conteúdo é meus cortes aqui de podcast algum insight que eu tive alguma palestra que eu dei são alguns encontros que eu participo no feed é isso nos stories é meu lifestyle você vai encontrar minha família você vai encontrar eu fazendo as minhas atividades físicas você vai encontrar eu atendendo os meus queridões VIPs queridões VIPs são os meus clientes de mentoria individual clientes de mentoria financeira empresarial é isso que você vai encontrar ou seja nos stories você vai ver a minha vida você vai ver a minha realidade entendeu? e no feed é para você é o profissional é o conteúdo é você ali fazendo acontecer exatamente mas você falou aí dos dois trabalhos principais mas você não citou das palestras tem as palestras também isso é os produtos que eu vendo conectar geralmente são pessoas pessoas que já tem já um trabalho contigo de mentoria e tudo que te indicam ou te convidam para palestras hoje são players que já me convidam que querem fazer algum tipo de evento e me convidam para poder fazer algum tipo de contribuição e levar algum tipo de conteúdo e assim por diante conteúdos transformacionais eu costumo falar que os meus conteúdos eu vou lá para servir e transformar as pessoas são mais palestras de mindset são mais experiências são palestras você já estudou você já viveu são palestras de organização financeira são palestras e não é só números não 70% das minhas palestras ele trata mais desbloqueio de crenças financeiras emocionais desbloqueio de crenças financeiras limitantes desculpa e organização organização financeira e mudança de mentalidade e aí também tem outras palestras que eu falo sobre network eu falo bastante sobre network eu falo bastante sobre estrutura empresarial falo sobre processo então dependendo do evento eu sempre tenho uma palestra pronta para poder levar ali para o professor top demais e o engenheiro Eric Ribeiro como que ficou nesse nessa digamos assim nessa salada mista toda aí cara como que ficou a questão do engenheiro Eric Ribeiro eu costumo dizer que nenhum conhecimento que você tem na sua vida ele é desperdiçado na verdade ele sempre foi um preparo então hoje o engenheiro Eric continua dentro de mim fazendo outros tipos de engenharia é uma engenharia empresarial é uma engenharia financeira é uma engenharia física porque eu também aplico isso no meu próprio corpo então só mudou a engenharia mas eu continuo sendo engenheiro continuo construindo as coisas para as pessoas é isso que eu ia falar você não está mais construindo aí usando aí grandes infraestruturas mas você está construindo histórias construindo mentalidade em pessoas construindo legado é isso aí isso é que é sensacional é continuo fazendo isso top demais Eric cara obrigado meu queridão algo que eu não perguntei mas você queria compartilhar com os nossos inscritos joga na tela e fala para a gente aí compartilha porque o tempo aqui é curto para a gente falar de tudo um cara que vive intensamente a gente foi lá nas raízes lá na comunidade lá na favela trazer esse Eric que hoje quantos países você conhece já passei 17 países já sendo 13 deles aqui na Europa a gente é bem slow travel a gente viaja devagar o cara tem muita coisa para compartilhar com vocês se não está seguindo ainda corre lá e segue o Eric Ribeiro é isso aí que tem muito conteúdo bom então fala para a gente eu só quero te agradecer agradecer o convite agradecer a oportunidade agradecer o teu tempo de você estar investindo o tempo nas pessoas tudo que você está fazendo aqui de alguma forma é para poder servir as pessoas também claro o financeiro é a consequência de toda semente que você planta então se você está plantando essa semente você vai colher os frutos então eu quero te agradecer por continuar sendo essa pessoa é para você ser essa pessoa e te falar para continuar sendo essa pessoa sempre sonhe o seu coração coloque ele sempre na mão de Deus tenha seus desejos sim não tenha medo de falar de nada dos desejos que você tem seja sim ambicioso sabe tenha ambição a ambição ela é boa ambição ela não é ruim eu costumo falar a ganância eu sempre falo seja ambicioso não ganancioso exatamente então tenha ambição sim para ti para os teus e é esse o recado que eu falo para você que eu também transmito para as pessoas gratidão e não deixe que os ambientes é a qual você ou que outras pessoas no caso aqui eu já estou externalizando para as outras pessoas não deixe que o ambiente que você vive limite os teus pensamentos os teus pensamentos ele ele rompe fronteiras só que as tuas atitudes ela não rompe fronteira então para que você rompa as fronteiras também comece a executar mais a ponto das tuas execuções das tuas atitudes rompendo essa fronteira ela romperá essa fronteira e o elemento principal seja constante se você não tiver constância naquilo que você quer você nunca vai chegar ao destino que você deseja por quê? porque existe muitas distrações no caminho verdade e é muito fácil você se perder então tenha pelo menos o tripé do resultado tenha foco execução e disciplina e o elemento principal para você conquistar qualquer coisa na sua vida mantenha a constância o foco certo fazendo a coisa certa para que você seja disciplinado na coisa certa porque se você tiver foco na coisa errada você vai executar a coisa errada e se tornar disciplinado na coisa errada e às vezes se tornar constante e não conseguir as coisas que você gostaria porque as outras três estão desalinhadas então hoje eu falo para você foque muito bem naquilo que você deseja execute muito bem aquilo que você quer e mantenha-se disciplinado e mantenha o elemento principal que é a constância e claro o quinto elemento é aquilo que não pertence a gente que é a oração meu amigo joelho no chão pede para Deus que a gente faz a nossa parte papai do céu faz a dele e Deus abençoe você grandemente meu queridão e você que está nos escutando em casa e que Deus abençoe e que te faça prosperar em todas as áreas da sua vida amém dentro de tantas palavras maravilhosas como essa eu falo é constância eu sempre digo desistir não é opção mas muito cuidado com o caminho que você está andando tem uma frase que eu li foi no livro que eu nem lembro que livro foi esse mas fala que escolhas erradas é como uma pessoa que tomou uma direção dentro de um labirinto quanto mais apressado for mais perdido fica exatamente então cuidado com suas escolhas seja constante mas com consciência que programa que episódio que bate-papo sensacional cara bom demais conhecer você e ter essa amizade junto contigo e isso nasceu de um grupo que está nascendo aí de cinco amigos eu não vou falar desse grupo agora em breve vocês não vão estar conhecendo mais a gente vai falar talvez futuramente mas sobre isso que é um grupo de amigos é isso aí que acabou iniciando aí sem grandes intenções ou seja também com grandes intenções mas acho que a intenção do nosso amigo lá não foi questão de negócios nem nada mas tem se transformado em negócios mas é mais de família de amigo mesmo de viver o humanismo de compartilhar um com os outros então já está bom demais cara sensacional conhecer você já valeu muito que bom gente compartilha bastante aí tá bem manda para seus amigos compartilha com seus familiares comenta vai lá e segue o Eric Eric Ribeiro eu já ia falar o Eric Rocha o Eric Ribeiro tá bom eu vou deixar na descrição para você clicar lá e já acompanhar se você tem interesse também de adquirir os cursos dele eu creio que ele já está divulgando lá na tua bio também sim sim na minha bio pode me chamar direto no instagram e chama direto no instagram fala com ele no direct e conecta esse cara acompanha os conteúdos que é conteúdo de valor e com certeza vai transformar a tua vida manda um beijão lá para a Débora obrigado para a sua bebê tão linda o nome dela Sophie Sophie ela vai né em breve ela vai entender o nome desse nome Sophie com certeza e isso vai ser marcante para a vida dela pensa em ter outro sim eu penso em ter o Luca olha aí já tem nome já já tem um nome já Luca significa aquele que trouxe a luz olha cara que sensacional a tradução é luz olha aí então pronto vai lá segue lá o Eric Ribeiro tá bom beijo no coração obrigado pela sua companhia sempre quem não é inscrito se inscreve quem está assistindo aí pegou no meio volta lá do início e acompanha porque esse papo aqui agregou muito valor para o nosso canal estamos a 26 mil inscritos vamos bater logo esses 30 mil depois de 100 mil um milhão e vamos seguindo beijo no coração tchau tchau valeu Eric abraço toco demais